Bom, o SINAN é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ele é um sistema que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde para poder receber todas as notificações compulsórias de todas as doenças de notificação compulsória no país. Hoje estão em torno de 50 doenças e aí esse sistema, ele desde 1993 recebe esses dados dessas doenças de notificação compulsória, que mudam ano a ano dependendo da portaria de notificação compulsória. O SINAN está em 80% dos municípios, já o sistema mesmo para a pessoa digitar e nos outros 20% dos municípios, eles fazem a notificação no papel, no instrumento de notificação, na ficha de notificação e encaminham isso para a Secretaria de Saúde para fazer a digitação dos casos. Lá no município, a ferramenta que ele tem é o SINAN e essa ferramenta, ela é ela que vai subsidiar todas as suas ações de controle, previsão de insumos, muito dificilmente o município vai ter acesso aos outros bancos de dados. Então, se todo mundo tivesse notificado no SINAN, dentro do sistema de informação oficial de morbidade, você teria como lá no município fazer todo esse gerenciamento e gestão das ações de enfrentamento da epidemia de forma mais efetiva.